Eu digo com vocês que essa eleição, ela é uma eleição que exige que vocês levem em conta a necessidade de votar em deputados federais e votar em senadores. Não adianta votar no governador e votar nos deputados do outro lado. Não adianta votar para presidente e votar em deputado do outro lado, porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito.